Olá, está começando o seu programa em foco, o programa que é de toda a família goiana. Olha, em alto estilo, nós estamos aqui no Morar Mais, nesse ambiente aqui da Tokstok, idealizado pela arquiteta Juliane Chaves. Olha, estou com três empresárias de sucesso goianas, que vocês vão conhecer agora. Primeira, Beth Souza, da Rejuvence, você já conhece, né? Grande empresária que a gente ama muito, é você? Seja bem-vinda, Beth. Obrigada, Kézia. Aqui ao meu lado a gente tem também a Tânia Cardoso, ela que é empresária da Blunt Colors, né? Tudo bem, Tânia? Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. E falo também com Sara Alcântara, ela que é empresária da Toulon Cosméticos, tudo bem, Sara? Tudo jóia, Kézia. Bem-vinda. Obrigada. Olha, a mulherada sempre gosta de novidades, né? E hoje a gente fala, né, de corpo, rosto, cabelo, unhas. Olha, tem muitas novidades, preste atenção nessa matéria. Vamos começar falando então com a Tânia. Tânia, o seu ramo são esmaltes, né, tendências. Fala um pouquinho da tendência de esmalte, Tânia. Tá, eu vou falar um pouquinho quem é a Blunt, né? Que é goiana, né? Isso, a Blunt é uma marca de esmaltes, de Goiás, né? O lançamento foi em setembro de 2010. É a primeira marca do Centro-Oeste. Olha, que bacana! E a gente busca falar muito sobre o Cerrado, sobre as belezas naturais que existem no Cerrado. Vestimos a camisa. Vestimos a camisa pra mostrar que é uma marca brasileira. Quanto a tendências, a gente procura buscar conhecimentos no mundo fashion, nos desfiles, o que lançam fora do país, nas novelas, porque hoje o esmalte, ele virou como um acessório de moda. É verdade. E me contaram até que diz um pouquinho sobre a personalidade também da mulher, né? Sim, sim. E a Blunt, ela é muito conhecida como cores vivas, vibrantes, né? Que tem muito a ver com as flores, com o Brasil, que é muito vivo, muito alegre. Então, a gente buscou muito foco nessas cores mais alegres e mais vivas, que são um pouco daquele tradicional do mercado, né? De esmaltes, que era o branquinho. O basiquinho. O básico. Então, ela é muito conhecida como cores alegres e vibrantes. A gente tá vendo também algumas imagens, fotos do trabalho de vocês. Muito bonito. Já já falo mais um pouquinho sobre esse assunto, que é muito delicioso. A Sara, pra completar, olha só. A Sara é do ramo de cabelos, né? De produtos cosméticos profissionais, é isso? Isso, Kézia. Fala um pouquinho da sua empresa. Então, a Tulum Cosméticos também é uma empresa goiana, né? Que já tá há 23 anos no mercado. E há 7 anos nós estamos profissionalizando no segmento profissional. O que é isso? É uma linha totalmente voltada pro salão. Uma linha desenvolvida pensando no cabeleireiro, né? Então, hoje nós trabalhamos com selagens, com tratamento, com hidratações. Tudo voltado para o salão. Fiquei sabendo que você tem duas grandes novidades. Você pode contar aqui no programa pra gente? Primeira mão? Posso? Primeira mão. Então, temos um lançamento, né? Que tá até nas revistas, que tá saindo na mídia. Que é o SOS Capilar, né? O que é esse produto? Ele é uma linha de tratamento. Hoje tá se falando muito em hidratação 3D, brilho tridimensional. E cada vez hoje os cabelos estão com mais química, né, Kézia? É verdade. Então, nós que somos loiras temos que procurar cada vez mais cuidar dos cabelos. E esse SOS foi desenvolvido pra isso, né? Pra esses cabelos com química, cabelo com progressiva, cabelo danificado, que precisa dar aquele upgrade, né? Então, você vai no salão, procura, né, o seu profissional e fala, eu quero o SOS da Toulon. É maravilhoso. Olha que maravilha. Vocês estão vendo aí algumas imagens do produto. Realmente é um produto que tem chamado a atenção. Ó, você cabeleireiro não conhece ainda, vale a pena conhecer. Bete, novidades. Eu sei que você vive fora do país, até mesmo dentro do país, procurando novidades, né? A rejuvenção não para. É tudo que é de novidade na área de pele, tudo pra mim é, na verdade, são parceiras que estão aqui comigo, que eu amo. Nós já viajamos juntas pra Itália, né, também pra uma feira internacional de beleza. E arrasaram lá, fiquei sabendo, hein? Claro, porque a gente tá sempre antenada e sempre procurando o que há de melhor, né, e buscando sempre o que há de melhor. Então, tudo que é de área de rejuvenescimento, é pra mancha, é pra acne, então a gente sempre traz alguma novidade. E a gente trouxe, né, agora recente do Congresso Internacional de Estética, no Anhambi, São Paulo, nós trouxemos algumas dessas novidades. Entre elas, nós trouxemos um laser, um laser que é novo no mercado, mas é um laser que não causa nenhum dano, assim, na questão, assim, não cria crosta na pele, não esfolia a pele. Na verdade, ele trabalha rejuvenescimento, trabalha manchas. E junto com esse laser, nós trouxemos máscaras maravilhosas de colágeno, porque colágeno hoje é tudo que se fala ainda no mercado, pra repor essa questão dessa flacidez, melhorar, renovar a pele. Então, na verdade, revitalizar, porque o que mais envelhece a pele são os radicais livres, que é o frio, o vento, a poeira, o sol. E nós temos de tudo um pouco, esse período agora mesmo é péssimo, é um período que tem baixa umidade, e ainda tem, a hora tá meio frio, a noite, durante o dia, muito calor. Então, essa pele realmente precisa ser reposta, reposta essa umidade da pele, essa hidratação interna, que a gente chama de revitalização facial. E o que eu gosto, meninas, da rejuvence, é que você faz o tratamento lá, e você não fica parecendo que mexeu no rosto, né, que fez, as pessoas ficam olhando, falando, não, mas você tá mais bonita, você tá mais jovem, mas não sabe o que você fez. Eu acho que é esse o grande ponto, é a questão certa de ser procurada, né, Beti? E sempre procurar, a gente sempre procura, assim, dar o de melhor, tanto de qualidade, de produtos, como as minhas colegas, né, que eu as convidei no tocante da gente fazer realmente essa parceria, por quê? Porque tem tudo a ver, são acabamentos, tanto que é bonito, uma unha bem feita, tanto que é bom, um cabelo bem cuidado, então, tudo que é da beleza, na verdade, um dia ainda vou ter isso tudo junto no mesmo lugar, mas hoje a gente encaminha, né, você vê que até, em questão de cirurgia plástica, tudo que a pessoa vai fazer, tem que ser com bons profissionais. E aqui são, né, boas, ótimas, excelentes profissionais. Bom, pra saber de todas essas novidades que nós temos aqui, Beti, pra conversar com você, sobre esse laser, qual o telefone de contato pra quem quiser conhecer? Bom, é só você ligar a 3214 e a gente dá uma avaliação, que você sabe, pra você que tá assistindo, é sem custo nenhum, e conferir os resultados e os tratamentos que nós temos na Clínica Rejuvene. Bom, Tânia, pra quem quiser conhecer os seus produtos, né, qual que é o acesso? Como é que funciona? Tem revendedor, consumidor final? Bom, nós trabalhamos com representantes, mas em Goiânia você encontra na Rede Shop dos Cosméticos, né, que é o nosso principal cliente, que tem várias lojas espalhadas por todo o estado, né. E o telefone aí dos revendedores estão aí na tela, pra quem quiser saber maiores informações. Sim, tem nosso Facebook, nós temos o Twitter, toda a mídia virtual, né. Atualizada. Atualizada, né, pessoas assim, bem antenadas, dando dicas de design, né, muitas coisas legais que a gente pode estar passando pro consumidor. Obrigada, Tânia, pela sua participação. Sara, pra quem quiser conhecer o seu produto, eu sei que o seu produto é direcionado a profissional, né? O salão, isso, é uma venda exclusiva para o cabeleireiro. E quem quiser o produto, então, tem que pedir pro seu cabeleireiro? Isso, tem que pedir pro cabeleireiro. E o cabeleireiro que estiver interessado em conhecer a linha da Toulon, é só agendar uma visita com o nosso representante, através do 3548-3155. Só marcar a visita que ele vai estar atendendo vocês. Bom, obrigada, Sara, obrigada, Tânia, obrigada, Bete, por essa participação. A gente agora vai pra um rápido intervalo. Já, já tem muito mais e você, é claro, não perde por esperar. E você, é claro, não perde por esperar.